Música 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 Fregado, irmãs, é loucada, é criatura, no doce e foco, nós cantaremos a grande do país. Unidos pela dor, pela fé, pela palhaña, Fregado, irmãs, é loucada, é criatura, no doce e foco, nós cantaremos a grande do país. Unidos pela dor, pela fé, pela palhaña, Fregado, irmãs, é loucada, é criatura, no doce e foco, nós cantaremos a grande do país. Unidos pela dor, pela fé, pela palhaña, Fregado, irmãs, é loucada, é criatura, no doce e foco, nós cantaremos a grande do país. Unidos pela dor, pela fé, pela palhaña, é criatura, no doce e foco, nós cantaremos a grande do país.